Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Estou aqui com uma voz ainda meio de sono, porque eu acordei faz pouco tempo. E hoje não é um dia muito comum, é um dia especial. E vocês vão acompanhar tudo comigo. Eu tô aqui terminando de arrumar minha mala. Eu acho que eu já coloquei tudo, agora eu vou fechar. Por quê, gente? Eu vou fazer uma viagem. Mas não é muito demorada, é rápida, mas é super importante. Eu tô muito ansiosa, gente. Meu Deus do céu. Nossa, ficou pesado. Nós acabamos de desembarcar aqui no aeroporto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha aqui, gente, a minha malinha. Aqui é um dos centros da moda do Brasil, né? E, ai, eu nunca vim pra cá, é a primeira vez. Eu tô muito animada, gente. Vocês sabem que eu amo muito moda, né? E isso aí já é um spoiler. Sem mais spoilers. Bom, pessoal, o meu destino final não era Porto Alegre. É Farroupilha. Então agora nós estamos indo pra lá. É mais ou menos uma hora e meia, né? Uma hora e meia de Porto Alegre. Então nós já estamos indo. Eu já dei alguns spoilers pra vocês, né, gente? Eu não sei se tá no título do vídeo. Se estiver no título do vídeo, vai estragar todo o meu suspense. Mas vocês sabem que eu gosto, né, gente, de fazer um suspense. Então, daqui a pouco, vocês já vão saber por que eu tô indo pra lá. E o que eu vou fazer lá de tão especial. Comi, gente! Estou bem alimentada. E por incrível que pareça, agora escureceu. Anoiteceu, quer dizer. Só as luzinhas lá fora. Frio, bastante frio. Então, tá na hora de descansar, porque amanhã é o grande dia. Eu tô muito ansiosa. E aqui é madrugada, 3 graus. Galerinha, 3 graus. Colocar um pijama bem quentinho e... Olá, gente! Bom dia! Hoje é outro dia. E hoje eu vou contar pra vocês onde eu tô. Eu tô aqui na gestão de design da Grand Denny. Ai, gente! Eu tô muito feliz e tô muito ansiosa pra contar pra vocês por que que eu tô aqui. Então, vamos lá, gente! Vamos subir! Será que é aqui, gente? Grand Denny Kids. Ah, é aqui mesmo! Oi, Luluca! Oi, gente! Tudo bem? Entre, fica à vontade. Bom, pessoal, há mais ou menos uns 4 meses, eu e a Grand Denny começamos a desenvolver um calçado que eu ainda não vou contar pra vocês. Esse produto, a Luluca, nos trouxe um desafio de trazer uma sandália com uma inspiração da praticidade dos slides e da parte da tecnologia e versatilidade dos tênis esportivos. Então, a gente fez um painel, né, de inspiração, onde a gente traz toda essa ideia dos cadarços, dos tênis, esses cadarços que envolvem todo o peito do pé, também das solas flatformes, aliadas também a uma sandália. Ai, não sei se era pra falar sandália. Eu falei, eu não falei sandália. Olha aí o tanto de spoiler que eles já entregaram pra vocês. Ai, eu lembro do dia que vocês me mostraram esse mood board de inspiração. Gente, eu já fiquei encantada e apaixonada. Então, imagina o resultado final, né, gente? Tá muito incrível. Gente, eu tô doida pra ver, pegar na mão, mostrar tudo pra vocês. Agora vai um super, super spoiler mesmo. Olha aqui. Esse aqui é o desenho que é feito pra gente ver como vai ficar, mais ou menos, pra gente ver se a gente gosta, o que a gente quer mudar e tudo mais. Olha lá meu desenho, gente. Que lindo. Mentira, gente. Não fui eu que fiz. A ideia tá aqui, né? Agora a gente precisa ver se isso aqui vai dar certo na vida real. Ah, então agora a gente tem que passar esse desenho pra cá, pra esse pezinho aqui, é isso? Sim, agora aquele visual que tu fez ali, a gente traça aqui na forma. Mas uma dúvida que eu tô, que eu acho que o pessoal de casa também tá. Pra que que serve isso? Aqui a gente termina essas linhas, aí a gente começa a parte de modelagem, que depois termina na parte do protótipo pronto. Ai, que legal. Então aqui é pra gente ter uma noção de como vai ficar na vida real, né? Exatamente. Olha só, gente, que legal. Tá começando a tomar forma, hein? E aí E aí Tchau, tchau. E a gente vai te mostrar a nossa equipe de design, que desenha todos os seus produtos e também a sandália que a gente está desenvolvendo. Gente, eu já vi como ficou, mas vocês ainda não viram no 3D, então eu estou muito ansiosa para mostrar. Tchau, tchau. E aí a gente vê como que a gente vai combinar aqui na sandália, se vai combinar e como a gente vai fazer, né? E agora? O que a gente faz? Agora a gente vai lá para a fábrica ver o produto sendo produzido. Ai, gente, eu não acredito! A gente vai para a fábrica! Meu Deus do céu, gente, eu aqui gritando e todo mundo trabalhando. Tinha que ser a Luluca, né? Meu Deus. Vamos lá então, gente! Desculpa, gente! Gente, nós acabamos de sair da gestão de design e agora a gente está indo para a fábrica! Estou muito animada, gente! Aqui é o setor da modelagem, né? Nós aqui recebemos um desenho, que é um produto, um projeto já em 3D. E com esse projeto em 3D a gente faz alguns ajustes técnicos e depois a gente faz uma impressão. Para poder ter o produto para quê? Para poder calçar, para ter uma ideia de como é que é o visual. Feito as matrículas, fez tudo, vai para as fábricas, tem jeito, tá? Depois monta, volta para nós fazer o cálcio. Daí dispara a escala toda completa. A gente sempre pega uma menina de 1,29, que é o nosso padrão, para saber o cálcio. Daí você pode medir os pés. Ah, entendi! E eu posso medir o meu pé? Pode, pode sim! A medida real do meu pé é 35. É de... Comprimento! Comprimento! Em milímetros, tem 233 milímetros. E o tamanho do sapato é 35. Mas existem alguns sapatos que têm a forma menor ou maior, então por isso que às vezes varia um pouco o tamanho. Então, se você aí já sentiu alguma diferença de tamanho de um pé para o outro, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então, agora nós vamos pegar e fazer uma medida mais tecnologicamente, que a gente tem um scanner, que a gente consegue medir o pé por inteiro nos pontos-chave que serve para o cálcio. Então, é a mesma coisa que a gente fez antes, só que de um jeito mais tecnológico. Isso, só que agora a gente mede todos os pontos, toda a circunferência, tudo bem intermitível. Gente, eu nunca imaginei que fosse um processo assim, sabe? Tipo, tem toda uma medição. Vocês sabiam que era assim, gente? Parece aqueles pontos, sabe? Não sei se vocês já viram o making of de gravação de filmes. Quando tem animação no rosto do personagem, tem essas bolinhas, sabe? Olha, gente, parece que eu vou fazer essas cenas de filme. Seu pé vai, Lu. Meu pé vai. Gente, que loucura. Obviamente, vocês não conseguem medir o pé de todo mundo, né? Então, como que vocês chegam mais ou menos em um padrão, assim, para todo mundo conseguir se adaptar com o calçado? A gente segue uma regra de medidas, né? Que é padrão daí para todos os pés, de largura e comprimento, para que todos consigam se encaixar o máximo possível antes daquela medida padrão, para poder usar o produto. Gente, muito obrigada. Eu estou adorando. E agora eu já posso ter um calçado sob medida, gente. Feito só para mim. Brincadeira, né, gente? Ai, que incrível. Então eu vou poder ajudar a fazer uma sandália minha? É isso mesmo, Luluca. Vai poder ajudar e vai com a mão na mão. Vai poder fazer a sua sandália, bem personalizada para você mesmo. Que legal. E aí eu vou poder sair com uma sandália para mim? Uma e quantas você quiser. Ai, que legal, gente. Eu estou muito ansiosa. Então vamos lá, gente. Vamos, vamos. Aqui é onde faz a transformação, né? Aquelas desenhos que você viu lá na matrizaria e tudo mais. Essa é a nossa matéria-prima principal, que é o PVC. Essas são as cores que você escolheu para o seu projeto, que a gente incorpora nesse material e coloca dentro da máquina. O material entra lá só por um processo e ele está aqui já montado. Gente, agora eu vou fazer uma mágica. Prestem muita atenção. Tcharam! Bom, gente, na verdade, a minha mágica era fake. Não é assim que faz, não. Aquelas bolinhas são colocadas aqui nessa máquina e aí a máquina faz esse nosso... Como é que é o nome? Cabedal? É, Cabedal é o nome, né? Olha como é a injeção. Que legal. Vocês vão acompanhar comigo agora. Gente, olha que legal. E aí, esse daqui é igual o que eu fiz na mágica. Só que esse aqui é um modo verdadeiro de fazer. Gente, eu estava voceando aqui pela fábrica e eu tive que interromper um pouquinho aqui o nosso processo de produção para mostrar essa máquina incrível, gente. Essa injetora aqui foi uma das primeiras da Grandene. E aí, ela fica aqui como memória. E é muito linda a cor dela, gente. Ai, eu adorei. E é claro que eu vou tirar minha fotinho aqui, né, gente? Gente, isso é muito legal. Cada um de uma cor. Tem um ali com glitter, gente. Ele me chama muita atenção. Por que será, né? Vem na hora que eu encostei. Eu achei que era pra mim. Gente, olha que legal essa área. Os puffs coloridos. Ai, eu adorei. Ai, é doido. Gente, eu pensei que quando eu fosse sentar, ele fosse afundar, assim, sabe? Mas não. Ai, mas de qualquer maneira é muito bom, gente. Adorei. Gente, eu tô muito ansiosa pra ver como é montado. Porque aqui a gente vai ver como ele fica no final de tudo, né? Isso aí. Vamos iniciar no final da esteira. E ver como é o processo desde o início até aqui no final. Gente, olha que legal. Então, aqui é feita a limpeza. E aí, depois, aqui, a pintura. E aí, depois, ela fica aqui secando. E aí, depois, vai ter essa pintura aqui, gente. Essa outra parte, que é o desenho que fica na parte onde a gente coloca o pé. Olha que legal. 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 Ai, que bonitinho. Gente, a mesma coisa que a gente viu do outro lado, agora vai ser feita no cabedal. Então, vai ter o escritinho Luluca no cabedal. Ai, gente. Vocês vão ver agora como é feito. Ai, olha que lindo, gente. Gente, fica aqui o escrito Luluca. Gente, eu achei isso tão legal que eu vou tentar fazer. Mas vocês sabem, né? Luluca, do jeito que é desajeitada, a gente não sabe se vai dar muito certo. Mas vamos ver agora. Vamos ver. Ai, gente, não deu muito. Olha aqui. Esse aqui ficou assim. Lindo, gente. Dá pra ler tudo. E esse daqui ficou o Luca. Não tem o primeiro L. Olha, gente. Minha primeira serigrafia. Bom, gente. Então, já que não deu muito certo, eu vou levar de lembrança esse daqui. Você acha que eu fui bem para a minha primeira vez? Você foi excelente. Já pode trabalhar aqui com a gente. Obrigada. Pessoal, aqui nós temos todas as peças separadas. Bom, mas a gente pega a sandália montada, né? Então, aqui que acontece o processo de montagem. Prontinho, gente. Fica assim. Mas a gente não recebe exatamente assim na loja, né? Tem mais alguma coisa. Então, o que que é? Aqui acontece a limpeza. E aí ela faz toda a revisão para ver se está tudo certinho. E aí, depois disso, a gente vem para cá. E aí, aqui é embalado, colocado na caixinha. E é o jeito que a gente vê nas lojas e o jeito que a gente recebe. Agora, eu que vou embalar e colocar aqui na caixinha. Mas antes, eu vou autografar. Vou escrever aqui, ó. Chegamos aqui no final da esteira. E aqui a gente tem uma amostra de cada uma das flores. Olha que legal, gente. E eu vou poder ter uma dessas aqui para mim, claro. Ai, que legal. E agora eu tenho uma perguntinha aí para vocês. Gente, com o look que eu estou usando hoje, vocês escolheriam qual dessas sandálias para combinar? Eu acho que eu escolheria essa daqui. Olha aqui, gente. Combina com a cor da minha blusa. Eu acho que ficou muito legal essa combinação. Me contem aqui nos comentários qual vocês escolheriam. Mas eu vou querer todas, viu? Gente, aqui é tudo incrível. E o processo é muito legal. Tipo, ver assim cada parte é muito, muito legal. E eu tenho um para mim. Ai, gente. Eu estou muito feliz. Olha que lindo. Vocês estão vendo aqui essa parte? Parece uma aquarela, não parece, gente? Tive uma ideia. Tive uma ideia. Gente, hoje o dia foi muito incrível. Eu adorei demais acompanhar todo o processo. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar junto comigo. Eu e a Grandene produzimos com muito amor e carinho. E ficou muito incrível, né, gente? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa sandália. Um super beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto